Vamos ao Conecto, o Neto tem informações sobre o novo prazo para o beneficiário do auxílio moradia, né? Quem não fez ainda o recadastramento, presta atenção nessa última informação do Cidade de hoje. Vamos com você, Neto. Oi, Edson, olha só, notícia importante, né, sobre o auxílio moradia aqui na capital. Eu vou conversar com a Márcia Mello, que é coordenadora do CASA, que é o Centro de Atendimento Socio-Assistencial. Márcia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cidade Alerta Lagoas. Começa falando pra gente como é que essas famílias devem se comportar em relação a esse cadastro, esse recadastro, na verdade, pra onde elas devem ir? Boa noite a todos. O recadastramento das pessoas que recebem auxílio moradia, ele foi feito nessa primeira ação na escola Nosso Lar, estávamos esperando cerca de 3 mil famílias passarem por Nosso Lar, na escola municipal. E chegamos a um total de 2.100 famílias que fizeram seus cadastros, que recebem auxílio moradia, que é o aluguel social. Mas 900 famílias ficaram de fora. E a SEMAS, preocupada com essa realidade, prorrogou o prazo. Como é que fica a questão dessa prorrogação? Como é que as famílias devem, é de imediato, tem quantos dias? Bom, a SEMAS prorrogou o prazo pra mais 30 dias, agora no mês de abril, começando na quinta-feira, dia 30 de março. Nós vamos começar o recadastramento, ele vai ser feito no CASA, que é o Centro de Atendimento Socio-Assistencial, na Praça Sinibu. Bem próximo à Praça Sinibu, o CASA fica na antiga Rua da Praia, número 71. Márcia, muito obrigado pelas informações. Edson Moura, eu volto pra você. Márcia, muito obrigado pelas informações. Edson Moura, eu volto pra você.